O secretário Geraldo Lesbon Meira, o mineiro, falou sobre as reclamações em relação à iluminação pública. A parte de iluminação, quando nós chegamos na prefeitura, tinha voltado, era serviço terceirizado, voltou para a prefeitura. Nós chegamos, tinha a média de 1.200 pontos de lâmpada para ser trocada. Nós fomos comprando material, fomos trocando, hoje a gente foi trocando, fazendo algumas iluminações novas, aqui a gente está fazendo nova, aqui na Trolese, e tem um outro ponto no Palomax lá também, que a gente está fazendo nova, que depois nós vamos colocar as lâmpadas. E nós trocamos a iluminação do Paraíso por lâmpada de LED, trocamos a Avenida Baldan, trocamos a Trolese, e isso nós vamos continuar fazendo, conforme vai chegando a gente vai fazendo. Essa semana já chegou um pouco de lâmpada, essa semana o Paulinho já solta a equipe para trocar, o mesmo serviço que está fazendo aqui, vai sair outro caminhão fazendo nos bairros. O que que a gente, o que que atrasa a gente? Paulinho vai explicar. É, licitação. Mas não, para que fique bem claro para quem está nos acompanhando, não é a pessoa que faz licitação que atrasa, e sim a forma com que a licitação precisa acontecer. A forma com a licitação precisa acontecer. Tudo é licitação na prefeitura. Por exemplo, eu vou abrir uma licitação. Primeira coisa, eu preciso saber se eu tenho dotação. Se a Secretaria da Fazenda tem dinheiro, se não eu compro e depois eu não pago. Aí depois eu monto o processo, e aí o Tribunal de Contas exige que você tenha orçamento de três empresas. Então a gente tem que mandar pedido para uma empresa, a empresa sua tem que mandar o e-mail dizendo que tem o produto, o preço do produto. Aí a gente vai montar o processo e manda para o compras. Primeiro ele passa pela fazenda, a fazenda põe em dotação, vai para o compras. O compras monta o processo e manda para o parecer do jurídico. Aí o jurídico faz o parecer e devolve para o compras. Aí o compras vai licitar. Isso você não faz menos de 40 dias. Responsável pelo Departamento de Elétrica da Prefeitura de Matão, Paulo Esteves, explicou a nossa reportagem que o material, no caso lâmpadas, antes de serem adquiridas, precisam estar de acordo com as necessidades e dentro da qualidade. Quando a gente vai abrir uma licitação, um pregão ou uma tomada de preço, a gente procura fazer três orçamentos para ter uma média de preço e especificar o melhor possível desse equipamento, da lâmpada ou do reator que seja, daquilo que a gente for comprar. Em cima disso, Beto, aí abre-se o pregão eletrônico. Quando abre a tomada de preço eletrônico, o Brasil inteiro pode participar. E aí a gente sabe que, infelizmente, vem material de muita má qualidade. E quando vem a amostra para a gente atestar se a amostra é de boa qualidade ou não, se ela não vier com as especificações que não tem, as especificações que nós estamos pedindo, a gente tem que reprovar essa amostra. E tudo isso daí, que nem o mineiro disse, tem um prazo legal para fazer. O próprio tomada de preço, quando você faz tomada de preço, eu posso pedir mil lâmpadas e posso até não usar elas todas. Eu só vou pagar aquilo que a gente compra. E normalmente os comerciantes da região nossa, eles não querem, que não é viável esse tipo de pregão para eles. Mas pela orientação do jurídico, que há necessidade de fazer esse pregão eletrônico para o Brasil todo, né? Que não é presencial e tem esse tipo de dificuldade. E aí tem os prazos legais, né? Vem 10 dias para entregar a amostra, aí eu reprovo essa amostra, aí tem mais 10 dias para o cara entrar com recurso, aí vem a segunda amostra, reprovada também. Eu tenho várias amostras lá na prefeitura que foram reprovadas por má qualidade, né? Má qualidade não, por não atender as especificações técnicas que nós pedimos. Porque a gente não pode atestar que o material é de má qualidade, né? Quem somos nós. Mas a gente pede a especificação o melhor possível. Bem, a gente estava observando aqui, né? O trabalho, inclusive tem imagens aí. O trabalho que está sendo realizado aqui na Avenida Trolese. E o mineiro até falava que esse caminhão, foram dois caminhões adquiridos aqui pela prefeitura. Um maior e um menor. É justamente para esse tipo de trabalho. Exato. Esse equipamento que vocês filmaram aqui é um caminhão, ele é um caminhão guindaste, né? Para 20 toneladas. Mas ele tanto serve como cesto aéreo para dar, apoiar nós na manutenção da iluminação, como para implantação de posteamento e redes, serviços diversos da prefeitura. E o outro caminhão que foi adquirido já está lá em Cravinhos para ser colocado o cesto aéreo. É um caminhão menor que dá para trabalhar. É um caminhão mais ágil para trabalhar. Ele é mais rápido para trabalhar, né? Então, isso aí tudo com recurso da CIP. Esses dois caminhões e dois equipamentos que foram comprados. Eles podem ser manejados também à distância? Isso. Esse daqui tem um sistema de joystick, né? Que é um controle remoto, né? Você tem um sistema de controle remoto, você pode ver que o operador trabalha de baixo, né? Ele não precisa ficar em cima do caminhão.